E aí, molecada? Eu sou o Batata E eu sou o Perela E começou mais um vlog sensacional Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Gente, 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 gente Meu Deus, gente, hoje o vídeo vai ser muito, 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 muito legal Vamos ver se ver Ah, como escorrega, se não é Hoje o vídeo é Tente não achar fofo, galerinha O que é bem fácil, né, gente É só não achar Não achar fofo Será que a gente vai conseguir? Será, 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 será Já deixa o seu like pra gente Se você acha que a gente vai conseguir Deixa um emócio de carro nos comentários Por favor, galera Vem com a gente, minha família Simbora, vamos começar Meu amigo, pera Tu não tirou a barba, falou não Fofinho Eu sou meu amigo fofo Meu amigo, pera, meu fofinho Fofinho, fofinho, fofinho Tente não achar fofo Consegui Eu sou boa nesse jogo Agora vocês, tente não achar fofo Conseguiram Peraí que tem mais uma coisa pra contar, pera Porque tu esqueceu um negócio super importante Eu falei pra vocês várias vezes Que quando a gente tem que cavar um jogo Perdoa, me perdoa Eu sou um menino muito levado Eu sei que sim, cara Mas tem que fazer responsabilidade, pô É o teu trabalho, pô É o teu trabalho, pô Não, a questão é assim, gente Tem uma regra nesse jogo divertido, hein Se alguém, por acaso, achar fofo Ah, meu Deus, tá muito ferrado Tá muito, 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 muito errado Tá muito errado, gente Vai ter que chupar o limão Uau Meu Deus, gente Imagina só a gente chupando limão, gente Perfeito, me leva Muito ruim, gente Gente, com o aparelho é horrível, mocha, ainda Vou deixar isso aqui que tu não deu pro teu lado Dá vontade de vomitar, minha galinha Mas não tem problema nenhum, gente Hum, quer ver a gente vomitando? Bota emojo de vômito aqui embaixo Por favor, gente, bota aquele emojo que ele tá cheio de vômito na boca, minha galerinha Ai, gente Ele tá verde, gente Eu sempre que eu vomito, eu nunca fico verde Mas não tenho problema Ah, a Pereba fez uma crítica que é o designer Vamos lá, Pereba, começa, começa, começa Que eu tô querendo achar fofo Nossa, gente, super babado Porque eu tô fofo Meu Deus do céu Eu cuido com o computador do Primo Pedro, tá? Só cuida É do Primo Pedro, gente Puto, Primo Pretapruto Primo Pretapruto Primo Preto Gente, gente, então vamos lá agora assistir os vídeos fofos e não achar fofo, gente Um, dois, três Rodando vídeo Ai, meu Deus, parece que ela tá sendo machucada Eu não vou achar fofo Ai, bichinho Cachorro, achei Ai, ela ganhou o cachorro, não sabia que era o cachorro Não, não achei fofo, vamos lá pra ótimo Não Primo Pedro Eu achei que vocês dois já eram fofos pra caramba Não, achei mais ou menos fofo Tem algo a ver com isso? Eu acho que a gente tem potencial Ai, ai, ele é muito pequeninito Não, mas não aconteceu nada, assim, tipo Ó, esse aqui pode Ai, eu queria um desse, gente Meu sonho, galera, meu sonho, meu sonho, um cachorro desse, gente Esse batata achou fofo, hein Meu sonho, um cachorrinho desse Ai, ela tá chorando, ela tá chorando Ó, que pitirico É melhor a Thalita agora com ela Quem é a Thalita? Ó, meu Deus Não tô enxergando Ai, eu lembro quando eu ganhei o meu primeiro cachorro Ai, gente, por que ele chora quando eu ganho o cachorro? Ah, eu também chorei quando eu ganho o meu cachorro Eu tenho cachorro Não sabia, pera Cadê? Late aí, Pluto Vergonha que eu fiquei agora O que é isso? O que é isso? É uma bolsa Ele veio na bolsinha, gente O que é isso? Tinha muita bolsinha aí O cachorrinho veio na bolsinha Meu Deus, meu sonho, a bolsinha de cachorrinho, gente A gente vai conseguir, a gente vai conseguir Ainda bem que eu tenho uma Pluto, hein, Pluto Tem certeza? Pluto responde Cachorão grandão, gente Tá chorando, Dio? Não, não tá chorando Tem um pitirico ali, gente Tem um pitirico grandão Meu Deus, gente, meu sonho, ter um pitirico Não, não, tem grande? Eu amei Um dois sonhos, sim Eu amei Oh my God, ela falou, gente, meu sonho, falar inglês, gente Falou my God Todo mundo ama receber cachorrinhos Todos os cachorros, é, Pedro Tem muitos cachorros, tem muitos cachorros Pedro não escolheu direito, Todd disse Alô, criança, com criança Outro cachorro Outro cachorro, né É que a criança não tinha nada a ver, eu só tava na família Todo mundo fica bem ferido quando ganha cachorro Pode passar um pouco, Pedro? Alô O nome pereza Pera, 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 pera Tá achando fofo? Então já deixa o like, minha molecadinha hater Por favor, gente Deixa o like aí, deixa o comentário que a gente vai fazer mais um comentando haters, hein Ai, queria tanto cachorrinho aqui A gente vai te dar um cachorro Vocês querem que eu dê um cachorro pro pereba? A gente vai fazer um vídeo dando cachorro pro pereba surpresa Meu Deus, gente Vai ser o melhor vídeo da minha vida, gente Se a gente chegar a 3 milhões de likes vai ter esse vídeo no canal Não vou ter cachorro, não? Acha fofa, hein? Acha fofa Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Gente, o cachorro correu o bebeixinho Ai, o dog não é Ele tá protegendo o bebeixinho, gente Protegendo, protegendo, protegendo Um, dois, três, protegendo o bebê Não gosto de Poodle Ai, gente, eu tô em cima dele Tá protegendo a criança, gente Meu sonho, tem um cachorro que me proteja Tem um sonho, tem um cachorro que te proteja? 3 milhões de comentários, galera Por favor, gente Vamos fazer essa força pra mim, gente Ai, bota o pezinho na cara do cachorro, gente O papagaio O que? O que foi? O meu papagaio Uma arara Arara, gente Passou Agora já é uma onça Nossa, meu Deus Uma onça Cara, meu sonho Sabia que é meu sonho Não, é sério Meu sonho é tipo Abraçar um tigre Assim, uma onça Meu outro sonho, gente É abraçar um panda Mas aí, quanto sonho tu tem, cara? É o cara muito sandou Tem que escolher um sonho Focar no sonho Objetivo Abraçar um panda O último é esse teu Abraçar um panda Vou pedir like Abraçar um panda Eu quero muito abraçar um panda, gente E vai ser só esse Esquece, esquece no YouTube Esquece collab com o Felipe Neto Esquece tudo Um panda Felipe Neto ou um panda? Felipe Neto Ereba, mas tu tem que escolher, velho Você pode participar, Ereba Tem que escolher o sonho teu Felipe Neto Vestiu de panda É uma lhama É um porco, né? É um porco, é um porco É, tu não entende muito demais É um porco Coala, 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 coala Ai, gente Ai, meu Deus Que vontade de comer o computador Foca Ela tá abraçando Meu Deus Foca abraço Um elefante Ah, pode matar alguém A galinha também não acha tão fofa Ai, seu amor Os bichinhos Ai, gente Olha a neve Abraçando Abraçando Estou começando a ficar com medo Pode ser que me comam a cara Olha, outro que pode comer a cara A qualquer momento Meu Deus Tchulênia Não é uma lixa, babã Goiânia, ninguém come bala Ah, não Ah, não Ai, é um cabrito Esquerambulho, amiga É, daí já Forçama, né? Meu caramba Forçama Eu queria ter um alche Ele tem na casa dele Um desse Que Deus Muito Quanto bichos Quanto bichos Olha, é um cabitinho E ele tá pedindo Tipo, me abraça, senhor Me abraça, bom senhor Aí já forçamos 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 É que aranha nunca é Isso aí é mais pretente Não se assustar Ah Olha quem tá aí As corujas Só aqui tem três, hein? Eu sou uma Dois dentinhos só Para de botar Eu sou um cabelo pequenininho Que fofito Eu achei fofo Ele tem quatro dentes só, gente Que nem tu, né, pereba Não, eu tô cuidando De meus dentes Ah, não Não dá, não dá, não dá São muitos, muitos, muitos vídeos Fofos, pereba Eu não me agu... Pereba, tô chorando Terminar o vídeo Tô brincando Pegou vocês Pegou vocês Pegou vocês Peguei vocês Se vocês acharam que eu tava chorando Já deixa o like pra gente Ah, mas eu tenho uma notícia bem ruim A notícia bem ruim que eu tenho pra gente É que a gente achou as coisas muito fofas A gente achou tudo muito fofinho E tu sabe o que é o seguinte, né, pereba? Chupar limão Chupar limão Eu tô com o nome Porque eu não me lembro qual foi o nome meu Vamos embora, pereba Brinde de limão Brinde de limão De... Meu Deus Gente, vamos comprar róculos tem lente pra nós? Tem problema, né? Não, é Entretenimento, minha galerinha Minha molecadinha, hey Tem fandão É só uma ardência no olho do batata Vai Ô, mas é... Sabe o que eu digo pra vocês? Se a vida te dá um limão Faça uma limonada Sim, para o limão Sim, para, sim, para Se eu aparecer, eu posso ir agora Agora eu tô invocada no demônio Ih, desceu Vai, 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 vai Ai, não Ai, por que que o pereba é tão pouco sempre, hein? Porque nos aparelhos dá vontade de vomitar, só isso Batata tem que dar uma mordidinha Tem um pereba na minha família Vai, mordida, isso Agora minha casa tem slime limão, minha galerinha Com o aparelho é super nojento, gente Ih, gente É o último, hein? Se bora Opa, as orelhas de mão pra trás Gente É a minha casa Ah, de longe Vai dar barata Vai dar barata aqui no estúdio Ah, tem a preocupação dela agora Se bora, se bora A última, a mão de dona, hein? Tá Um, dois, três Um, dois, três Deixa eu pôr na mão Vomentão Meu Deus, põe no olho Não faça de se casa, hein? É isso, galerinha Muito obrigada Um abraço grande Deixa o seu like Se inscreva no canal maravilhoso E acabou esse vídeo Como é que faz? É pra frente assim? Gente, foi no olho Já tá acabando? É Só, já acabou, só Como é que vai? Foi super no olho, gente É assim?